Segure sua emoção. Às vezes uma amiga está falando de outra amiga que ela fez com ela, ou fala de uma coisa que aconteceu com essa pessoa que você ama. Aí você corre para o amor que você tem, que descontrolado, e sem saber ao outro lado, começa você a dar apoio por tudo que ela fala, até você consegue ser mais envolvida, de pegar o telefone e dar também palavras e fica entrando numa briga. E depois, o que acontece? Depois eles voltam amigos, amigas, e você fica fora nessa amizade. E às vezes também a emoção nós temos que segurar mais quando uma pessoa fala de um problema financeiro. Aí você acaba com esse sentimento de pessoa, ela não sabe sair dessa posição, acaba emprestando dinheiro e depois não volta esse dinheiro. Se volta, tá bom. Mas muitas vezes acaba a pessoa, não recebe que ele tomou, porque há esse amigo tipo que quer encostar e vai falar de outros problemas. Todos são problemas pequenos. E às vezes a pessoa pode ter uma cadeira para encostar, para falar, falar, falar de coisa negativa dele. E acaba nós ficando envolvidos com uma pessoa cheia de problemas, e pessoa que não sabe viver sozinha, até com coisas pequenas, e sempre está precisando de uma pessoa para ser apoio para ele. Cuidado dessas coisas, porque com coisas pequenas, juntadas na nossa cabeça, de nossos problemas, acaba nós... Não temos um problema, mas pode criar conosco uma coisa chamada ansiedade. E essa ansiedade, às vezes, chega de outros, não é da gente. Lembrando que a ansiedade é um problema que tem cura. Só a pessoa...